Sexta-feira, 21 de outubro, você vai ver no Fala Baixada de hoje, festival de pipas artísticas na cidade de Seropédica. Mas o intuito da pipa artística é unir a galera, é trazer a família, é trazer as crianças, é trazer para um lugar lúdico, tirar um pouco de dentro de casa, trazer para o ar livre. Obra parada em Duque de Caxias. A gente achava que ia asfaltar logo, só botaram as manilhas e pararam. Você vai ver também a sua denúncia no programa e ainda, abandono geral no Jardim da Fonte, em Queimados. Poeira tenha vontade. As mulher limpa o morro de manhã de tarta, poeira pura. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro, e mais uma vez, como sempre, sobre a indispensável proteção de Deus, O nosso Fala Baixada de hoje está no ar. A primeira matéria que você vai assistir com a gente vem da cidade de Seropédica, na nossa Baixada Fluminense. Uma matéria bem bacana, um festival de pipas ornamentais. A reportagem é do Gustavo Valente. Põe na tela. É, Mauro, a Baixada Fluminense também é a terra da pipa. Eu vim até a cidade de Seropédica para acompanhar um festival dessa cultura que encanta pessoas de todas as idades. Veio gente de todo o estado do Rio de Janeiro e até de outros estados do Brasil para acompanhar esse festival de pipas artísticas. O sexto festival da arte seropédica, ele faz parte de uma das etapas do Campeonato Estadual de Pipa Artística do Rio de Janeiro. É um campeonato que acontece ao longo do ano e as pessoas vão pontuando, festivais por festivais, primeiro, segundo, terceiro lugar, em sete categorias. E aí, no final do ano, a gente faz aquela festa, entrega o troféu dos campeões. Mas o intuito da pipa artística é unir a galera. É trazer a família, é trazer as crianças, é trazer para um lugar lúdico, tirar um pouco de dentro de casa, trazer para o ar livre, trazer as famílias para se unirem. A arte une as pessoas. Agora, Mauro, eu vou te mostrar os detalhes aqui dessa verdadeira arte. Olha só, está vendo? Você percebe aqui, está vendo? Olha, a perfeição que é feita esse material aqui. E olha, aqui o material não é pintado, não é impresso, não. É colagem, é papel sobre papel para dar esse efeito. Então, é um trabalho realmente muito minucioso e é uma verdadeira arte, que chama atenção pela beleza e pela perfeição. Essa pipa aqui é uma pipa bem grande, que concorre na categoria beleza, está vendo? E ela retrata aí os personagens do Chaves, né? Um seriado que há muito tempo aí alegrou as crianças, os jovens, os adolescentes do Brasil. E são diversas pipas aqui no campo. Hoje o vento, infelizmente, não está muito bom, as pipas não estão conseguindo subir. Mas é uma verdadeira exposição artística aqui no campo do Dom Bosco, em Seropédica. O André e o Adrien são pai e filho. Eles vieram acompanhar esse festival aqui hoje no campo do Dom Bosco. Vou começar conversando com o André. André, o que te remete um festival como esse aqui, com essas pipas artísticas, na cidade de Seropédica? Então, isso é muito importante aqui para a população de Seropédica. Um evento que, na minha opinião, acho que tem que ter todos os anos, entendeu? E atrai as famílias, atrai as crianças. Acho que é um evento muito importante para o desenvolvimento das crianças, onde elas possam saber que isso aqui é uma arte, né? Vou conversar agora com o Tiago. Olha só a pipa que ele fez. É uma panela, está vendo? Está apresentando uma panela e está concorrendo, claro, na categoria originalidade, né, Tiago? Não te surgiu a ideia de fazer uma pipa no formato de panela? Será que essa pipa vai subir, cara? Ah, eu botei um evento que teve em Campo Grande e ela subiu. A ideia vem da mente, imaginação. Imaginei como seria se virasse uma pipa, né? Aqui a gente tem casa, a gente cozinhar, eu resolvi, peguei. É, eu falo que isso é dom, né? É dom. Você imagina algo e faz aquilo ali se transformar em uma pipa. Agora eu vou conversar com o Carlos Wagner Fernandes, mas se perguntar, ele é o Vagnão do Museu das Pipas lá em São Paulo. E um dia eu falei assim, gente, eu vou fazer um museu da pipa artística, o primeiro museu da pipa artística no Brasil. E mandei pintar tudo e fiquei esperando chegar a pipa, chegar a pipa, chegar a pipa. Um belo dia eu fiquei um fim de semana inteiro lá. E dei corrento das paredes, pus parafuso no teto, lotei de pipa. E tem bastante visitação? Fala pra gente, Vagn. Tem, tem. Eu tô ali na zona norte, né? De São Paulo. Mas vai gente do interior, vai gente de Campina, já foi gente de Ribeirão Preto, pessoal de Santos, os bairros longe, vai todo mundo visitar. A arte no Brasil, ela tem que ser valorizada. Que esteja todo mundo junto. É isso aí, é pra unir. Muito bacana esse festival de pipas artísticas lá em Seropédica. Aliás, a cidade de Seropédica é a cidade, agora nesse atual governo, onde as novidades estão aparecendo, né? Tem muitas coisas bonitas lá em Seropédica que a gente não via. Agora, no atual governo, a gente tá conseguindo ver. Não só em Seropédica. Muitas outras cidades também têm tido positivas revelações. E a gente vai mostrando aqui. Olha só, gente, antes das fotos dos nossos telespectadores, o Alberto Luiz, que é de Nova Iguaçu, mandou a seguinte mensagem. Boa noite, Mauro. A estrada de Madureira, por toda a sua extensão, está cheia de buracos. É verdade. Semana passada eu passei por lá. Realmente tem buraco pra todos os gostos. Buraco pequeno, buraco grande, buraco largo, buraco extenso. Tá demais, né, hein? Ali é a responsabilidade do maldito DR. É uma estrada estadual. De novo, o DR massacrando a nossa Baixada Fluminense. Alô, governador? Mexe no DR, mexe lá. Tá demais. A Lúcia de Belfort, Mauro, você é 22 ou 13? Essa é uma indagação que eu vou responder sozinho no dia 30. Você também. Você vai poder escolher Lula ou Bolsonaro. Valeu, Lúcia. Obrigado por sua curiosidade. No dia primeiro eu te falo, tá? Ou então depois das 17 horas do dia 30. Vou ficar com o teu telefone aqui e vou te ligar. O Márcio. Mauro, há mais de duas semanas que venho tentando entrar em contato com o serviço de iluminação pública da Light, não tenho sucesso. A empresa empurra para a prefeitura e a mesma não me atende. O problema são dois postos na rua Gurupi, no bairro Santa Rita, que pegaram fogo por conta de ligação de rede de internet. Mas até o exato momento não consigo falar com nenhum número de telefone informado. Ô Márcio, olha só. Iluminação pública não é com a Light. A Light é uma empresa responsável pela distribuição de energia. Ela distribui energia para a casa da gente, a rede pública, ali onde tem a luz pública, aquele braço de luz, é responsabilidade da prefeitura. A Light só fornece a energia até o poste. Aí as prefeituras, por isso que vem na conta de luz, assim, taxa de iluminação pública. Cada prefeitura cobra da gente, de todos nós, na conta de energia, no fornecimento da casa da gente, uma taxa de iluminação pública. Então, a reclamação tem que ser da prefeitura. Vamos ver se a gente, a nossa produção, consegue descobrir lá o telefone na prefeitura de Nova Iguaçu para informar para você. Valeu, Márcio. Obrigado por sua preocupação. O Paulo de Japeri. Alô, Japeri. Alô, Paulo. Mauro, que você tenha uma sexta-feira tranquila e que o seu final de semana seja maravilhoso para você e sua família. Um abraço. Valeu, Paulo. Para todos vocês também desejo isso. A Nina de Beriti. Boa noite, Paulo. Muito boa noite, Nina. Tem mais mensagens aqui, a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai conversar com vocês sobre as mensagens que a gente recebe aqui, tá? Vamos a fotos dos nossos telespectadores. O Nelson Edmel Forrojo. Alô, Nelson. Olha, eu e o Nelson aí. Mauro, estou sempre ligado no programa. Moro no Roseral. Obrigado pelo prestígio da sua companhia aqui com a gente, viu, Nelson? Assuma aqui o nosso Fala Baixada. Eu já estou aqui, então vem você aqui, porque você manda aqui no nosso Fala Baixada o povo do Roseral Edmel Forrojo também. Do lado de cá, Paulo César e a Elisabete de São Gonçalo. Alô, Paulo César. Alô, Elisabete. Mauro, somos fãs do seu trabalho. Não perdemos um dia. Até quando reprisa. É o nosso Vale a Pena Ver de Novo. O abraço. Valeu, Paulo César. Valeu, Elisabete. Elisabete, às vezes eu... Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui um pouquinho. Isso. Falar com o Paulo César e com a Elisabete aqui diretamente. Paulo César, Elisabete, não só a vocês, mas a todo mundo que nos assiste. As pessoas que nos prestigiam. Às vezes, deixa eu fazer aqui um meia-culpa, uma confissão. Às vezes não dá tempo de eu chegar aqui aos estúdios da Rede CNT para gravar o programa, porque eu gravo todo dia o programa que vai no mesmo dia. Então agora, por exemplo, cadê meu relógio? Vou ver aqui no telefone. Agora, por exemplo, são 18h42. 18h42min eu estou gravando agora o programa que todos nós vamos assistir às 11h da noite. Às vezes, ou por trânsito, ou por problemas meus de compromisso e tal, não dá para chegar. Eu peço ao Gustavo para procurar um programa bacana para reprisar. que é exatamente o Vale a Pena Ver de Novo que o Paulo César e a Elisabete estão se referindo. Obrigado a vocês dois. Aqui, queria fazer um convite a vocês dois. Assumam aqui o nosso Fala Baixada. Viu, Elisabete? Vem com o Paulo César aqui. Assume o programa porque vocês mandam aqui. E a nossa gente boa de São Gonçalo também. Paulo César e Elisabete, de São Gonçalo. Nelson do Roseral, em Belfor Roxo. E aí, todos vocês. Eu pedi licença por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo. Voltamos bem rapidinho, tá bom, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Miriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde. 3-9-5-2-3-3-3-3. Falei muito rápido? Vamos lá. 3-9-5-2-3-3-3-3. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada de hoje, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Moradores do bairro Maria Helena, em Duque de Caxias, estão reclamando muito por conta do que está acontecendo lá em razão da prefeitura, que não terminam as obras de saneamento, drenagem e pavimentação em várias ruas do bairro. As obras começaram e estão paralisadas. Quem esteve lá atendendo reclamações dos moradores é o repórter Aécio Lobão. Fala, Lobão, o que você encontrou aí? Mauro Vasconcelos, eu estou na rua Simões Dias, no bairro Maria Helena, na cidade de Duque de Caxias. Atendendo a chamada dos moradores, que reclamam de uma obra que está parada há mais de um ano, Mauro. Prepararam tudo para a rua receber um asfalto. Mas até hoje, o asfalto não chegou. O que continua por aqui é a poeira e a lama, atrapalhando a vida dos moradores. Eles vieram para aqui, eu acho que no começo do ano. No começo do ano para cá, fizeram essa aqui, mei-fio, botaram mei-fio, botaram mei-fio nas outras ruas aí e ficaram de asfalto ainda este ano. A gente achava que ia asfaltar logo, só botaram as manilhas e pararam. Aí não saiu mais nada. Botaram o mei-fio, botaram um barro e pararam. Agora com as eleições, botaram mais outro barro, acertaram, é tanto que a minha frente aqui está deste jeito, neste estado. Dia de chuva, como é que é para sair de casa, chegar em casa? Aqui, o pedaço aqui é até melhorzinho, mas conforme os caminhões passam, o carro passa, aí fica um lameiro total. Mauro, eu estou aqui com a Taylane, mãe da Manuela. Está me dizendo que você não mora aqui, mas quando você vem visitar a sua mãe, dia de chuva fica difícil? Horrível, fica para poder vir com ela de bicicleta ou então com carrinho, eu tenho que botar o carrinho no colo para poder, pegá-lo no colo também para poder passar, porque não dá. A rua fica horrível, horrível. Mauro, os moradores da rua Simões Dias ficaram muito satisfeitos com o início da obra, só que há mais ou menos um ano a obra está parada. Colocaram meio fio, a rua ficou preparada, Mauro, para receber o asfalto. Aqui, a gente vê onde seria o ralo para receber as águas das chuvas, olha só, já está com essa madeira aí, recebendo toda essa lama, toda essa terra. A gente não sabe se o sistema já está comprometido. Do lado de cá, também teria um ralo, e olha aqui, aqui já tem até bastante lama, pedi para o nosso cama tomar cuidado, aqui onde está esse tijolo aqui de cimento, é exatamente onde teria um ralo todo cheio de lama. E aí, Mauro, a gente fica pensando, será que o sistema já está comprometido? Foi feito o sistema de esgoto também, os moradores ficaram felizes, mas querem a conclusão da obra. Não concretizaram, está aí dessa maneira, está aí, os bueiros, entra a terra para dentro dos bueiros e vai entupindo. Eu acredito, se continuar do jeito que está, vai ficar bem pior do que era, porque vai entrando terra para dentro dos bueiros, e a obra está parada nessa situação que vocês estão vendo aí. Dia de chuva, como é que fica aqui? A água, que é a altura que eu tive que levantar isso daqui, se você quiser filmar o meu terreno aqui, você pode filmar aqui para você ver a altura que eu tive que botar aqui, para a água não entrar para lá, porque a água entrava e ia para dentro da minha casa, entendeu? E é isso aí. Deixa eu aproveitar e perguntar, como é que é o abastecimento de água aqui? Olha, cara, o abastecimento de água aqui é bem prejudicado, é bem prejudicado. A água vem uma vez por semana, entendeu? E às vezes não vem, tem que ficar se virando, a gente compra água para beber. Bora Vasconcelos, eu espero que a nossa equipe possa retornar aqui, na rua Simões Dias, no bairro Maria Helena, na cidade de Duque de Caxias, para mostrar que a obra foi concluída. Os moradores anseiam realmente por melhorias, mas que a obra seja concluída e que, junto com a conclusão da obra, os moradores recebam o mínimo de dignidade, asfalto e qualidade de vida. Direto da cidade de Duque de Caxias, eu devolvo para você, aí nos estúdios do Fala Baixada. Mais uma vez, o dinheiro do povo jogado, dessa vez, no bueiro, né, gente? No bueiro. Falta de respeito com o dinheiro público em Duque de Caxias, né? Começam a obra. Quando começam a obra, a gente já sabe que a Prefeitura tem o recurso. Ou é de emenda parlamentar, ou é de convênio com o governo do Estado, convênio com o governo federal, ou obra bancada com dinheiro de recursos próprios. Mas nunca do bolso do prefeito, nunca do bolso do secretário. Não, não, não. É dinheiro de todos nós. Inclusive deles também, se pagarem alguma coisa, né? Se pagam imposto. Pode ser prefeito, pode ser deputado, vereador. Dinheiro de todos. Mas a gestão, quem tem que tomar conta, aí é a Prefeitura, aí é o prefeito, aí é o secretário de obras. E quando fica assim? Eu penso que num país sério do mundo, qualquer país sério do mundo, essa gente responsável por esse abandono, por essas irregularidades de obras que começam e não terminam, de empreiteiras contratadas e que largam ali para fazer em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, em qualquer lugar sério do mundo, essa gente, os responsáveis, depois de apurada a responsabilidade, estariam em cana. Aqui cabe recurso, né, gente? No Brasil tudo cabe recurso e eles continuam soltos. E a gente, é que a gente só se ferrando. É triste? Triste e revoltante também. Aqui, o Marcos é de Nova Iguaçu. Alô, Marcos. Mauro, sou fã do programa. Obrigado, Marcos. Queria fazer uma denúncia. Colocaram uma placa de estacionamento em cima do gramado da Via Dutra, na altura da antiga Rio Sampa. Me obrigaram a pagar o estacionamento. Ainda dizem ser funcionário, que são funcionários da Prefeitura de Nova Iguaçu. Eita, lelê, hein? Alô, Rogério Lisboa. O que é isso aí, velho? Tem uma empresa que venceu lá uma licitação para explorar estacionamento. Isso a gente vê nas ruas da cidade. Em várias cidades existem. Mas esse caso de ficar, tomar conta do gramado ali da área de recuo da rodovia Presidente Dutra, é novidade, hein, Gustavo? Manda uma equipe lá para fazer essa constatação. Valeu, Marcos. Obrigado. O Marcos está revoltado, com toda razão, né? O Ramon. Mauro, estou ligado, não falo abaixada. Olha, o prefeito da cidade e seus vereadores abandonaram o bairro Vila Tiradentes e a Avenida Getúlio Moura. Um abraço a todos da equipe. O que é que escreveu isso aqui, Gustavo? Escreveu um abraços. Se é um só, é um abraço, né? Ou então, se são vários abraços, né? Ô, meu Deus do céu, hein? Nosso pessoal também, falta de atenção, hein? Como é o nome do Dutra? Desatento aí. Hã? Felipe. Não é o Luiz Felipe, não, né? Felipe de que é esse Felipe, nosso estagiário? Felipe Marques. Felipe Marques. Olha aí, vou começar a mostrar, né? Porque daqui a pouco fica na conta. Você escreve aqui, errado. Eu leio errado? Hum. Eu já não sou muito bom no português, né? Ainda escreve errado aqui pra mim? Brincadeira, hein? A Flor Soares. Valeu, Ramon. A Flor Soares. Boa noite, Mauro. Que vergonha essas passarelas da Via Light. Bota vergonha nisso, né? É revoltante. A gente continua falando e mostrando sobre o abandono da Via Light inteira, incluída aí as passarelas. Alessandra de Duque de Caxias. Boa noite, Mauro. Ô, Alessandra. Muito boa noite. Muitíssimo obrigado. Bom final de semana também. Fotos. Gabriela de Niterói. Alô, Gabriela. Olha aqui. Eu e a Ayla. Que maravilha. Olha a Ayla aí. Estamos de olho no seu programa. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Ayla. Estou muito orgulhoso, honrado e feliz com a presença de vocês duas aqui, viu? Ô, Gabriela. Alô, Ayla. Linda. Eu queria fazer um convite a vocês duas. Assumam aqui o nosso Fala Baixada. Vocês mandam aqui. Viu, Gabriela? E o povo de Niterói também. Do lado de cá, o Cristinei. Alô, Cristinei. Mauro, sou de Irajá. Valeu, Cristinei. Ó, está bacana essa imagem. É Niterói? É Niterói. Olha lá. Estou vendo ali o museu lá. Olha lá. O fundo. Está vendo? É Niterói. Ô, Cristinei. Estou muito honrado e orgulhoso com a sua presença aqui. De verdade. Assume aqui o nosso Fala Baixada quando sair dessa maravilha de imagem. Dá um pulo aqui. Assume o nosso programa porque você manda aqui. E o povo de Niterói também. E o de Irajá. Porque você é de Irajá. Deu uma ida lá em Niterói. Está valendo. Valeu, Cristinei. Valeu, Gabriela. E Ayla. Valeu muito. E a vocês também. Vamos ao segundo intervalo. Rapidinho a gente volta. Tá bom? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você. que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Rocha ou Mesquita. Chegou o Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde. 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Tem um motivo de eu agradecer sempre. O motivo é a gratidão, viu gente? Gratidão pelo prestígio que vocês nos emprestam há anos. Há anos que vocês nos emprestam. Muito obrigado de coração. O Jardim da Fonte é um bairro abandonado da nossa querida Queimados, né? Os moradores estão cada vez mais revoltados com a falta de iniciativa da prefeitura da cidade. Quem esteve lá, vem? Fez a reportagem? Quem, Gustavo? O Marcelo Lima. Olha ele aqui, tá aqui. A situação está complicada, principalmente na rua Lívia Maria de Gregório, no bairro Jardim da Fonte, em Queimados. E o que nós encontramos aqui faz juízo, Mauro, a reclamação dos moradores. A falta de pavimentação, de saneamento básico e o abandono por parte do poder público tem trazido um desassossego para esses moradores. E nós estamos, Mauro, de frente para uma creche municipal. É a creche vereador Gilberto Pérez de Oliveira, mais conhecida como Gil do Glória. E os moradores estão reclamando que fica difícil caminhar por aqui, inclusive trazer seus filhos para a creche, porque em dia de chuva o lamaçal toma conta do local. Inclusive, nós estamos aqui observando que não é só em dia de chuva que eles têm problema, não. Quando o carro passa, a poeira sobe. Esse é um dos motivos que os moradores chamaram, pediram a presença do farabaixado até o local. E nós viemos para conferir e vamos conversar com esses moradores. E eles vão dizer como é o dia a dia nesse local. Poeira tem a vontade. As mulheres limpam o morro de manhã, de tarde, está com poeira pura. E quando chove para caminhar? Uma lama pura. Lama, muita lama, meu. Essa de baixo aí tem água. Se eu levanto de manhã para mim caminhar, tem que estar passando dentro da água. Muita poeira, muita... Isso aqui é desdeixado. Isso aqui entra prefeito, sai prefeito. A merda continua só para o merda. Isso aqui é horrível. Quando chove, não tem nem como subir a pé. E como a senhora faz para sair, para trabalhar em dia de chuva? Ah, tem que encarar. Não tem jeito. Entendeu? Põe o saco no pé. Bota uma bolsa no pé e vai, ué. Muita gente por aqui faz isso. Nós percebemos o senhor vindo, trafegando com o seu veículo por essa rua toda esburacada. Aí eu te pergunto, como tem sido a manutenção do seu veículo? Diariamente tem que estar levando mecânico, né, cara? É difícil aqui mesmo. Quando chove, então é pior ainda, é cheio de buraco. Hoje ainda está um pouco melhor, mas quando chove, não dá nem para passar. Essa rua aqui já é desse jeito desde que a gente mora aqui há mais de 20 anos, que ela é assim. Sem esgoto, essa poeirada. Quando chove, é lama. Gente idosa já caiu ali, né, está descendo quando está chovendo. E a creche, né, é uma vergonha, porque as crianças aqui é uma poeirada danada. As crianças pegam a poeira no calor, tem criança que tem bronquite. Em torno da creche, nós percebemos que também está abandonada. Mostra disso, Mauro. É o mato que está crescendo ao redor do prédio da creche. Já são 16 horas. A creche está fechada. Não conseguimos ninguém para conversar com a nossa equipe. A creche também está abandonada, Mauro. Uma creche que fecha às 16 horas. Uma mãe que deixa um filho, uma filha na creche, precisa que ela fique aberta até mais tarde. 18 horas, pelo menos, para ela poder chegar e pegar, né, pegar a criança. Isso é uma reclamação em todos os municípios. Mas não tem prefeito que consiga entender. É porque ele não tem ninguém dele, não tem um filho, um neto, numa creche da cidade onde eles governam. E cidades governadas por mulheres. Por exemplo, na Baixada Fulminense tem lá a prefeita Marina Rocha. A creche lá em Guapimirim fecha mais cedo. Fecha 16 horas. Hum, 17. Não pode, gente. Falta de sensibilidade. Em Japeri, também, a prefeita Fernanda Antiveros. Será que é porque as duas não tiveram filhos ainda? Não tem filhos ainda. Mas não tem irmã, não tem sobrinho, não tem parente. Pô, falta de sensibilidade, né? E dos prefeitos também. Vamos corrigir isso, gente. Vamos corrigir isso. Outra coisa que tem que corrigir, pelo amor de Deus, esse repórter Marcelo Lima, fino, né? Aí fala que a pessoa tem que botar o saco no pé. Ô, ô, Marcelo. Ô, Marcelo. Você consegue colocar o seu saco no pé? Hã? Ah, o saco plástico, tá falando? A sacola. Ah, agora que eu entendi. Só tem que colocar o saco no pé? Uhul! Hum. O quê? Tu tá rindo? Vai rindo. Ô, José. Boa noite, Mauro. Sou de Jacaré-Paguá. Alô, meu amigo José. Muito obrigado. Um abraço do povão de Jacaré-Paguá. Olha aqui, ó. O Sandro, de São Gonçalo. Boa noite, Mauro. Por que os vereadores não propõem uma lei? Olha essa. Que se o prefeito não fizer o que prometeu, ele responda criminalmente na justiça? Assista o programa todos os dias. É um belo trabalho que vocês fazem cobrando desses governantes corruptos. Às vezes o cara não é nem corrupto, viu, ô Sandro? Às vezes ele é só um abichornado. É, ou uma abichornada, né? Às vezes é só isso. É um prefeito abichornado. Aí ele não liga. O maior povão votou nele. Valeu, Sandro. O Pedro Paulo. Boa sexta-feira, Mauro. Sou de Bangu. Excelente sexta-feira e final de semana também, bem? Final de sexta e um excelente final de semana para todos. A Helena. Mauro, estou de olho e não falo abaixada. Moro na ilha do governador e queria que você chamasse a atenção da empresa de ônibus Paranapuã, que é toda sucateada e sem condições nenhuma de uso. Conheço, Helena. É isso mesmo. Você tem toda a razão. O governo do estado tem que fazer. Tem que intervir ali, botar uma outra empresa para operar, né? Ou a prefeitura do Rio. Se for linha municipal, prefeitura do Rio. Se for intermunicipal, é com o governo do estado. Ô Carlos Alberto. Mauro, na rua Edvirges Salles, no bairro Vila Gabriela, está com esgoto a céu aberto. Já acionamos a prefeitura e não temos nenhuma resposta deles sobre o assunto. Sou de Itaboraí. Alô, prefeitura de Itaboraí. Dá uma olhada nisso. A eleição já passou. Sou já elegeu seus parentes. Cada prefeito elegeu um parente, né? Em tudo quanto é lugar. Ah, é o irmão da prefeita, é filho do prefeito, é da prefeita também, é cunhado. Meu Deus do céu. Em Volta Redonda, Mauro, vocês a cada dia fazem sempre o melhor. Adoro ver o Fala Baixada. Quem está mandando essa mensagem é o Hamilton de Volta Redonda. Eu gosto muito de Volta Redonda. Estou mandando um grande abraço para o povo todo de Volta Redonda, especialmente para o nosso telespectador Hamilton. Alô, Hamilton. Valeu, tem aqui foto, né? Foto, 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 foto. Francisco de Belfor Roxo. Olha o Francisco aí. Parabéns, Mauro. Seu programa é nota 10. Continue assim. Vamos continuar assim. Vamos perseverando. Vamos perseverando. Francisco, muito obrigado. Estou muito orgulhoso e honrado com a sua presença. Assume aqui o nosso Fala Baixada. Valeu? Mas assume mesmo. Você manda aqui, viu, Francisco? Você e a nossa gente boa de Belfor Roxo também. Do lado de cá, Sandra. Mauro, olha Sandra. Sandra, Mauro, assiste sempre o programa de vocês. Estão de parabéns. Sou de Jacarepaguá. Sandra, estou muito honrado, orgulhoso e feliz com a sua presença aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, viu, Sandra? Assume aqui o nosso Fala Baixada. Sandra de Jacarepaguá, Francisco de Belfor Roxo. E aí, todos vocês, ainda tem Fala Baixada. A gente volta rapidinho. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou o Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaúde.com.br. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá, 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaúde.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. E mais uma vez agradecendo muito o prestígio da sua companhia. O morador cobra melhorias na rua Doutor Nelson Fernandes, no bairro Capivari, em Duque de Caxias. Olha o que eu tô falando. Final de zap, 0904. Quem mandou foi o Francisco. Fala, olha isso, gente. Fala, Francisco. Olha aí a herança maldita que o Osso Rei deixou pra nós aqui na rua Doutor Nelson Fernandes. Inventou que ia asfaltar, abandonaram aqui. A sedar saiu, entrou a tal de águas do rio. E tá pior do que a sedar. Esse vazamento aqui já tá quase um ano aqui. A rua virou um deserto. É só vazamento de água aqui, com essa nova companhia aqui. E nada de asfalto. Nada de manilha. A situação é essa. Bota herança maldita nisso, né, gente? Herança malditíssima. O que é, Gustavo? Não existe essa palavra. Tá bom, inventei agora. Malditíssima. É mais que maldita. É malditíssima. Oh, o Austin Reis. Largou o governo, mas deixou a cidade em muitos lugares. O que que é? Vai dizer que é mentira nossa? Mostra aqui, ó. Abre aqui a imagem. Olha isso aí. Olha isso aqui, ó. Olha o abandono. A revolta do morador. Pra mim vale... A imagem vale mais que milhões de palavras, né, gente? Melhor que falar é mostrar. E o nosso morador tá mostrando, né? No Capivari. O abandono tá instalado lá. Ah, TT Triani. É de São Gonçalo. Alô, São Gonçalo. Maldito, adoro o programa. Estou sempre assistindo. Valeu, TT. TT Triani. É Triani ou Triani? Triani? Hã? Erra na palavra, mas acerta na pessoa, né, TT? Valeu. Obrigado, São Gonçalo. Tem mais São Gonçalo aqui. A Osília. Maldito, estou sempre ligada no seu programa, tá? Parabéns, você. É a voz do povo. Obrigado, Osília. Obrigado, São Gonçalo. Mais São Gonçalo. Ana Lúcia. Mauro, moro no Largo da Ideia. A minha mãe, de 82 anos, já fez todos os procedimentos e exames para cirurgia da bexiga riada no Hospital Municipal Oceânico que fica em Niterói. Os funcionários me disseram que ela não está com nenhuma internação marcada. Isso é um absurdo. Eu também acho, ô Ana Lúcia. Muito absurdo. Já que eu estou inventando a palavra hoje, absurdosíssimo isso. É demais, né, gente? Alô, Niterói? Atende São Gonçalo. Claro, o hospital é para todos. O sistema é SUS, tá? A universalidade do SUS. Se a gente sair daqui do Rio de Janeiro e for para Manaus, passou mal lá, vamos ser atendidos pelo SUS. Abuso isso. A Alba Valéria, de São Gonçalo. Dá-lhe São Gonçalo hoje. Boa noite, Mauro. Também estou ligadinho, não falo abaixada. Valeu, Alba Valéria. Valeu, São Gonçalo. O Paulo. Boa noite, Mauro. Sou do Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Alô, minha ilha. Amo o seu programa. Parabéns, te desejo sucesso. Valeu, Paulo. Valeu, Ilha do Governador. Valeu, Morro do Dendê. Um abraço a todos vocês. O programa está terminando. Aqui, gente, eu não posso terminar o programa de hoje sem desejar para todos e cada um de vocês um excelente final de semana. Que Deus proteja todos nós. Até segunda.